Conta daí, você tá voltando à Grécia? Não, eu tava voltando à Grécia, mesma coisa que você, né? Pô, não gastei nada, o hotel, tudo, melhor hotel, não sei o que, aquela coisa. Mas você ficou naquele cavo, tá, Gu? Fiquei, fiquei. Ai, foi onde eu fui pedindo em casa mesmo. Pronto, fiquei, acho que no mesmo quarto, né? Eu nunca fui pra Grécia. Aquele quartão que tem três quartos dentro. Alguém tem contato da permuta quando acabar? Eu tenho! E eles falam comigo essa semana pra voltar pra lá, inclusive. Entendeu? E aí, eu tava lá, aquela coisa linda toda. Quando eu volto, eu digo, velho, eu não gastei um real. Você é doido, eu fui pra Grécia. Namorei nessa praia, nessa coisa toda. E comendo as coisas lá e o povo fazendo as coisas pra mim. Aí eu disse, pronto, tem que fazer alguma coisa. Eu já fico agoniado. Digo, no destino gastronômico, uma benção dessa, tem que fazer alguma coisa. E aí, eu aqui, voltando, e só, olha... Mas só que eu queria fazer uma coisa, só que mais tarde, não seis horas da manhã, que eu tava chegando com a boca fedorenta. Não sei quantas horas de viagem. Aí eu aqui no carro, vindo pro hotel, pra descansar, pra poder voltar pra Alagoas. Aí eu olho pro lado, assim, tem um carro velho do canto. Do lado, com quatro homens, tudo felizes, sorrindo, os caras. E um carro velho, velho mesmo, assim. É, Léo. Aí eu olhei pro lado, aí eles... Né? Aí passaram. Aí eu digo, oxe, tem que ir atrás de aquele cara? Aí começou a ir atrás do carro. Aí eu paro, no meio da... Como é o nome dessa... Marginal? Da Marginal. Aí eu disse, para aí, para aí. Eu parei e fio lá. Eram quatro homens. Era um senhor, outro, não sei o quê. E o senhor fez, olha, eu assisti o seu casamento, viu? Aí eu já achei massa. Porque era um pedreiro, né? Era um senhorzão. Aí o outro fez, eu assisti também. Não, Carlinhos, a gente é muito seu fã, não sei o quê. E massa, os quatro eram de Guarulhos, até. Aí eu disse, eita, carro velho do canto, né? Aí... Aí eles... É, mas aqui ajuda a gente, não sei o quê. Alguém é pão e tal. A gente está indo pintar uma casa. Aí eu disse, dá para atrasar uns minutinhos? Aí ele... Ah, e a gente... Dá. Aí ele disse, vamos, me sigam. E aí eles seguiram e a gente pagou numa concessionária. Eu nem estava nem com dinheiro, coisa, um cartão. Eu não sei nem como... Aí chegou lá e eu fiz, escolha aí o carro que vocês querem. Aí, imagina, né? É, e eles mandaram um dia desse um vídeo. Depois disso tudo, eles muito felizes. Ah, você mantém contato com eles? Eles mandaram, o programa da Eliana até, eles agradecendo e tal. E aí eles, muito honestos, pegaram o carro de boa, tranquilo, sabe assim, com valor. Que eu disse, porra, que massa. Aí eu fui lá e comprei o carro para eles e... Mas tem coisas que acontecem. Porque eu não queria fazer aquilo de manhã, por exemplo, né? Tem coisas que Deus diz, vai agora. Tem que fazer. Só que foi tão bonito que eu disse, eu vou filmar isso porque é bonito de se mostrar. Que tem quatro caras héteros aqui falando que viu meu casamento com outro homem. E parou de ano. Quando, então, a história vem pronta, que eu não vou deixar de mostrar, entendeu? Eu mostro tanta coisa, véi. Por que que não vai mostrar? Lógico, óbvio. Não, e é o bem, né? A gente não tá mostrando o mal, não tá? Sim, depois eu fui lá, mandei o pessoal dar uma pista e tomar o carro. É. Mas eu tô terminando. Eu tô terminando. Eu tô terminando.